Vamos agora para cá para conversar com a Thaisa Nunes. Ela adiantou na participação anterior o assunto, que seria sobre o recolhimento do IPTU. E a gente fala sobre isso agora. Com você, Thaisa, bom dia de novo. Bom dia, Núcia. Bom dia mais uma vez. Pois é, olha só. Quem fizer o pagamento total do IPTU até o dia 26 de fevereiro vai ter um desconto aí de 25%. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com o secretário da Fazenda, Ivo Franklin. Primeiramente, secretário, muito bom dia. Como acontece essa forma de pagamento e também esse desconto de 25% para o contribuinte aí que pagar até o dia 26 de fevereiro? Bom dia, Thaisa. Bom dia, telespectadores da TCM. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que está nos dando a trazer um pouco e aclarar um pouco sobre a questão do IPTU. O IPTU, como todos sabem, é um tributo, é um tributo que tem sua função social, é de extrema importância para o município, porque essa importância que nós arrecadamos, esse valor, será revertido em obras para o próprio município, para a manutenção dos serviços essenciais. Nós estamos com um programa, inclusive já iniciamos, pode se dirigir aqui para imprimir o carnê, pagar para que não tenha grandes tumultos, que não tenha grandes filas, até mesmo pelo momento que nós passamos, que é o momento de pandemia ainda, a pandemia não passou. Então, nós estamos com esse cuidado, mesmo que seja dia 26 de fevereiro, a primeira parcela. E dentro do decreto municipal, o prefeito Alisson, na gestão dele, ele sempre está um pouco preocupado justamente com essa questão de estimular e se sensibilizar mediante circunstâncias econômicas no qual não só Bolsonaro, mas todo o país atravessa. E aí surgiu uma ideia dele de nós darmos 25% de desconto para aquele pagamento à vista até o dia 25 de fevereiro, 26 de fevereiro, perdoem. E as demais parcelas, para aqueles que preferirem pagar parcelado, você poderia pagar a primeira, dia 26 de fevereiro, e as demais parcelas seriam em oito vezes, com 5% de desconto. Indo assim até o final de setembro, a última parcela. E esses boletos, eles chegam às residências através dos correios, mas também pode ser acessado pela internet e também pode ser pago pela internet para que as pessoas evitem as filas. Sim, com certeza. Nós mandamos confeccionar, fazer a confecção e a distribuição via correios, mas também o contribuinte pode baixar pelo site da Secretaria de Tributação, vai ter lá uma aba IPTU, na hora que você clicar lá o IPTU, já vai aparecer as condições que você preferir para pagar. Aí você baixa o próprio boleto e já pode estar fazendo adimplamento de acordo com a condição que você elegeu. Ou, por outro lado, aquele que se achar mais condo que se dirigir até a Cefaz, aqui na Secretaria de Fazenda do município, estamos aqui no mutirão, para que não haja grande tumulto, também porque esse momento de pandemia ainda se exige a questão do um pouco, do distanciamento social. Estamos aqui para melhor atender, imprimir e entregar o carnê. E o funcionamento aqui da Secretaria da Fazenda, qual o horário? Nós aumentamos um pouco também o horário da... estendemos um pouco o horário de funcionamento ao público. Nós estamos de 7 às 14, tá certo? Dessa oportunidade também, eu queria levar o conhecimento, que também anos anteriores não foram divulgados, que nós também usamos alvará de licenciamento, é mais direcionado para empresas. O alvará, antigo alvará de portas abertas, que é o alvará de licença 2021. Também já está disponível no site, pelo site da gente. Entrando lá também, vai ter uma aba... Não, aí já não é de IPTU, é de licenciamento 2021. E lá o empresário pode baixar, ou os contadores podem baixar e já também fazer o adiplemento do licenciamento 2021. E, secretário, só para a gente relembrar o pessoal de casa, esse pagamento do IPTU pode ser feito até qual data deste ano? O pagamento do IPTU, impretarivelmente, o primeiro vencimento dele é a partir do dia 26 de fevereiro, tá certo? Aquele que serão pagos à vista, ou que vai pagar por cotas também parcelado, a primeira cota se vence em 26 de fevereiro. Ok, muito obrigada, secretário Ivo Franklin, que é secretário da Fazenda. E é isso, Ivanúcia, as informações de hoje, o contribuinte fica aí bem atento às datas, para que nada atrase. E amanhã, Ivanúcia, eu volto com mais informações. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Bom dia para você. Está combinado o nosso encontro amanhã com outras informações. Bom trabalho aí para a Thaisa Nunes. Agradecer também ao secretário Ivo Franklin pelas informações sobre o pagamento do IPTU, uma das contas ou das despesas que a gente se prepara para todo começo de ano.